Mano, vocês não vão entender nada agora, tá? Mas eu vou estar fazendo live pra vocês, vou estar gravando isso aqui pra subir pro YouTube que a galera tem que ver. Tamo comprando um novo passe aqui de batalha, tá? Pra quem não viu o vídeo, assiste a minha live aí. Foi muito da hora, mas muito mesmo. Melhorou pra caramba, espero que isso. Não só o vídeo que eles fizeram dessa vez, o jogo também tem melhorado de novo, porque a quinta temporada ficou muito fraca. Tá? Eu não sei o que aconteceu, que possa ter acontecido, mas agora ficou bom. E aí, Thiago Gaspar, beleza? Então o que acontece? Nós vamos tentar fazer o máximo possível aqui. Então já estamos gravando isso aqui, vai subir pro YouTube daqui a pouco também, do passe de batalha hoje ou amanhã cedo, acho que hoje ainda, beleza? Mas, galera, do que vi da temporada passada, eu participei do Homem de Ferro, da Aquaman, essa tá muito boa. Eu gostei, fiquei interessado, até me arrepiou algumas partes aqui, quando a outra não aconteceu isso comigo, porque eu achei ela horrível. Em vários aspectos. Mas vamos lá. Pra vocês que estão comentando agora, a gente vai comprar o passe de batalha aqui, tá? Vamos ver o que vem nele já, beleza? Então, vamos lá. Passe de batalha, vou adquirir. Confirmar... Não, não... Só o passe de batalha mesmo. Vamos lá. Comprando. Comprando. Comprei, deu uma travadinha agora, galera. Vocês estão acompanhando a live aí, ó. Coloquei pra comprar, confirmar comprar. E deu essa... Travada aí. Conexão com o servidor falhou. Bom... Vamos voltar, né? Aqui é o clube Fortnite. Passe de batalha. É, galera. Tô tentando comprar aqui. Vamos ver se a gente entra pra cá. Ver se... Já dá uma... É, deu uma bugada, hein? Bugou, 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 bugou. Ah, tá. Tá vendo? Aqui, se vocês verem, ó. No passe de batalha aqui na carreira. Ah, tá parado na temporada 4. Até não tem isso agora. Mas aí eu vim aqui, ó. E olhei agora e vi que eles colocaram aqui, ó. Temporada 5 não está exibindo as abas de carreira. Vai voltar numa próxima atualização. Então, menos mal. Beleza. Mas agora, galera. Tô tentando comprar uma passe de batalha aqui. Deixa eu puxar minha câmera aqui que eu não tô conseguindo ver. Pronto. Ahn... Vamos lá. Passe de batalha. Já comprei? Não. Obter passe de batalha. Tá dando erro, ó. Bom, galera. Não sei o que tá acontecendo. Tô tentando comprar o passe de batalha aqui. Mas não tá deixando comprar. Bom, mas... Vamos ver por aqui, ó. A gente vai ver o que vai vir no passe de batalha. Primeiro que vem aqui o Agente Jones, né? Nosso... Agente Jones. Aí vem esse GIF aqui, o ícone, né? Standard, né? Que eles falam, né? Vai vir... Esse... Grafite na parede. De quem que é? É do Jones mesmo. Verbox. Mais um... Tela de carregamento. Que eu já tava enjoado das mesmas que eu tinha. Ai, meu Deus. Por que que eu acho que isso aqui é a cara do Victor comprar esse tipo de coisinha varrendo o chão? Vá. Tá. Vamo. Música diferente, né? Mais... Tela de carregamento. Paco de sobrevivente, que é a mochila. Aí vem o... Emoticon. Verbox. Mais uma pichação. A mochilinha com a pistola, que não teve na outra temporada. Que alguns e alguns youtubers recebeu. E eu fiquei doido pra receber essa mochila. Eu não recebi, mas tudo bem. Quem sabe um de Epic Games lembra de mim. A Lara Croft. Bacana. Aí vem a picareta machado escalada. Vem esse efeito especial de... Exploradora. Que é aquele sinal de quando a pessoa se perde. Vixe Maria. O cara é o Jiraya? Superbugs. Aí vem um glider, né? Que é o asa delta, né? Vem mais um ícone de standart, né? Ah, tá. Esse aqui... Pra quem não entendeu, esse aqui é a versão do videogame. Aquele mais antigo. A pistola. Jurássica. Opa, então vai ter dinossauro nessa bagaça. Mais um íconezinho, né? Essa picareta é legal, hein? Verbox. Mochila. Tanara. Vamos tentar comprar de novo, vai. Tá dando um erro ainda, galera. Você não consegue comprar. É incrível. Vamos estar lá na Tanara, né? Vamos aqui de novo. Tala! A gente consegue virar ele? Não. Pera aí. Passei um monte. Aí aqui nós temos o nosso standart, o único standart de novo. Temos aqui um baralhamento de carta. Isso aí é do cara do X-Men, hein? Como é que é o nome dele? Ah, não vou lembrar o nome dele. O que faz com a carta e joga e explode. Eliminação primal, mais um standart. Standart não, é tela de carregamento. Aqui tem uma mochila de skate com um crânio de dinossauro. Verbox. Mais uma queda livre. Armadura de extinção. Uma picareta rosa. lembra mais daquela última armadura da quinta temporada. Envelopamento. Mestre das gravuras. Mais um mais um verbox. musiquinha, né? Vai o único standart. Mais um saqueador único. Único, é isso? Único, isso? Caramba! Agora tem mais um glider, né? Nós estamos no 45 ainda. Vamos lá. Tem uma mochila Nossa, que brisa. Tem uma mochila que parece aquela pergaminho com feitiço, alguma coisa assim. Mais verbox, né? Que a gente sempre sabe que tem. Queda livre com efeito, né? Tá com efeito do ponto zero, se vocês olharem. Ué? A mochilinha de novo? Não entendi. Ah, é uma tarefa. Tá. Mano, sabe quem tá lembrando esse cara? Tá lembrando o Rodrigo Santoro, né? Que fala, é. Santoro, Santoro, sei lá. Que fez o 300. Tá igualzinho, mano. Mais um ícone, verbox. Todo mundo já conhece verbox. Meu, que brisa. Vamos lá. Mais uma queda livre. Esse parece mais um cometa. Parece um meteoro caindo. Mais um carregamento de tela. Nossa, que errado isso, velho. A galinha tá segurando um pedaço de coxa de frango. Mas beleza, vambora. Mochila da galinha. Ué, mas... Ah tá, tô confundindo com o estandarte da frente. Verbox. Mais uma mochila. Não, é uma asa delta. O Valdo. Ai, meu Deus. Cada nome que esse cara bota nos bagulhos. Mais uma tarefa da mochila. Ai, ai. Cocó. Ó o nome. Meu Deus. Deixa eu... Peraí, volta aqui. Tá, vambora. Mano, que brisa. O cara fazendo jukebox, velho. Mais um grafite. Cochonas. Meu Deus. Velopamento. Mais uma mochila. Do que é essa mochila? Ah, é de Gloob. Verbox. Aí tem o Cocó Gloob. Uma variação, né? Mais música. A pichação da Ravenna. Nossa, melhor até agora, hein? Melhor mochila até agora, hein? Tá, lá. Ah, lá. Mano. A Ravenna ficou top, hein, mano? Volta na Ravenna. Ficou top, 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 top. Essa espada dele tá lembrando aquele poder do que tinha na mão do Homem de Ferro na quarta temporada. Tá, lá. Mais 100 V-Bucks. Um... Tela de carregamento. Um Standart da Ravenna. Portal. Um... Portal. Legal. Verbox. Ravenna. É tarefa? Não, é o outro modelo Ravena clássica, tá? Eles estão fazendo muito isso, colocando a Ravena de um jeito E de outro Colocando a Tommy Ray de um jeito e de outro Né? Mais uma tela de carregamento Standart Fogo do Pináculo Legal Mais um emoticonzinho Do Bananinha Um grafite Emotico, é, verbux Alcance da alma Bem parecido com o que a gente já teve dos outros caídos, né? Parte da Ravena Ô, peraí Vocês observaram que o rosto da Dessa mané tá igual O suporte onde ficou Preso o cara lá No ponto zero Tô passando aqui pra vocês verem Porque é tudo repetido Então não tem que ficar falando toda a Standart Pra vocês conseguem ver já, né? Então Emoticon Os emoticons estão mais animados agora, né? Quem é essa? Algoz de Pináculo Do Pináculo Traje lendário Temebroso E a versão 100 que é? Só abre a cabeça? Beleza Vamos ver o que tem pra cumprir aqui Aí depois nós temos aqui Grafite Nossa Esse é o Victor esperando Esse é o Victor esperando a gente entrar Aí vai ter os personagens, né? Os Os que vai vir, né? Cadê o Cocó? Cocó explosivo E os Temáticos que eles não liberam ainda, né? São os épicos São os temas que vêm depois Que você cumpre toda a parte de batalha, né? Vamos ver aqui na loja de itens Galera, não esquece Você vai comprar a parte de batalha Dá essa força aí Põe o Umbrella Space aí, tá? Apoie o criador aí Que vai ajudar a gente bastante Beleza? Vamos dar uma olhada aqui Como é que tá a loja Passe de batalha Se entrou mais alguma coisa nova Ainda as coisas do próximo Do outro passo ainda tá aqui Provavelmente vai ter Descontos, né? Nos pacotão Algumas coisas já estão em desconto, né? O Clube Fortnite Vamos tentar mais uma vez Comprar o passe de batalha É Vamos ter que esperar um pouquinho Então vamos voltar E vamos tentar entrar no jogo Pra ver o que tá acontecendo, né? Beleza galera Então esse foi o vídeo A galera não vai entender Porque a gente tá fazendo a live Pro YouTube Então aproveitando já Pra gravar esse vídeo, tá? Então galera O vídeo das skins Das coisas que vem no passe de batalha Vocês viram já Tiveram a prévia Nós vamos fazer outro vídeo Mostrando melhor Assim que a gente conseguir comprar O passe de batalha Porque a gente foi tentar comprar Agora tá dando um erro Não sei o que tá acontecendo Não sei se é só comigo Ou se é com várias pessoas Tá acontecendo isso Mas nós vamos verificar E vamos ver o que tá acontecendo, tá? Então Não esquece de dar like no vídeo Não esquece de participar Então deixa o like Se você gostar do vídeo aí, tá? E não esquece Vai comprar na loja Usa o código do Fortnite Põe lá Umbrella Space Não esquece Pra ajudar a gente no Fortnite, tá? Dá essa força pra gente aí, beleza? Falou!